A prisão aconteceu na noite do último domingo. Marco Aurélio foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil após denúncia de que o indivíduo teria entrado em uma residência atirando e ameaçando de morte o dono da casa. Ao chegar no local, o autor não foi localizado. Em busca, os militares encontraram Marco na residência dele. Com o suspeito, a PM apreendeu um revólver calibre .32, 23 pedras de crack, cinco papelotes de cocaína e uma bucha de maconha. Nós fomos acionados hoje por volta de 5h15 da manhã. Nós já estávamos em nossas residências, já descansando, porque nesse horário não tem policiamento. Ele foi, o autor, Marco Aurélio, Martins Marçal, ele foi na casa do seu tio, porque ele tem uma desavença, os dois têm uma desavença, e lá na casa dele ele começou a efetuar disparos de arma de fogo para o alto e o ameaçando, de matá-lo. A vítima não falou o motivo dessas ameaças, o porquê que deu causa a essas ameaças. Marco Aurélio assumiu a propriedade dos materiais, mas negou os disparos em uma residência. Segundo a PM, Marco Aurélio estava foragido da APAC de Inhapim desde outubro de 2016, e contra ele havia um mandado de prisão. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga para prestar esclarecimentos. Pois é, nós começamos o rastreamento, tendo em vista que o rapaz, ele é foragido da APAC de Inhapim no final do ano de 2016, e já tem um mandado de prisão contra ele, pela sua recaptura. Começamos o rastreamento e recebemos uma denúncia anônima, dando conta que ele estaria em um distrito vizinho de Dom Carlotto. Montamos a equipe e fomos para o local para ver se conseguimos êxito em prendê-lo. Ao chegarmos no local, nós cercamos a casa e batemos na porta. Aí, nesse momento que batemos na porta, ele evadiu. Ele começou a pular quintal dos vizinhos com a arma na cintura e dispensou uma bucha de droga. E não teve jeito, né? A gente cercou a casa e nós conseguimos êxito e prendemos o Marco Aurélio. Ele assumiu a propriedade, ele falou que não tinha jeito mesmo, era dele. Os disparos ele negou. Ele falou que é inimigo do seu tio mesmo, mas os disparos ele negou.